Yo! Tamo aqui de volta em 7 days to die, seu mod BTO, brousada, vamos sair pra fazer missão hoje. A gente tem que recuperar suprimentos e eu quero conseguir mais um pouco de aço pra gente conseguir fazer o nosso cadinho, né? Coloquei aqui, ó. Ok, com o cadinho a gente consegue fazer aço aqui. Eu vou primeiro atrás de uns lingotes que a gente encontra desmontando máquinas e também pegando os postes. Pra daí a gente conseguir fazer o cadinho aqui e assim fazer mais aço e tudo mais pra eu conseguir fazer mais baús desse aqui. Conseguir fazer mais um aqui demora, véi. Isso aí é louco, mas olha o tamanho dele como é legal. É, cabe bastante coisa. Só uma pena que não dá pra escrever nele, cara. Eu tinha a impressão que dava, mano. No One Dead Legacy tem nesse modelo, não tem não, cara? Parece que não me engano. Parece que ele tinha um. É, eu não sei se tem desse modelo inscritível, cara. Ó, Storage. É, só sei se esse aqui for, né? Será que é? Acho que não. É, não tem. Só tem esse. Então eu vou ter que usar aquele método que eu sempre uso, né? Que é colocar a coluninha aqui. Coloca mais 8 aqui. Coloca mais aqui. Aí vai caber, eu tiver 3. Aliás, 8 não. 6 aqui, né? Pensei que tava com 4 de altura. Essa base tá ficando pequena, meu, brozada. Tem que ver como é que eu vou ampliar ela. Eu posso ampliar ela pro lado de cá, se não me engano. E pro lado de cá também. Deixa eu ver se é pro lado de cá. Não, pro lado de cá não dá. É a parte da frente. Deixa eu olhar. É por aqui, ó. Dá pra... Pro lado de cá, pro lado do sul. Dá pra ampliar um pouco mais, ó. Aqui pra cima. E pro lado norte também, aqui, ó. Dá pra ampliar um pouquinho mais também. Pro lado norte, vixe. É pro lado da cozinha, né? Ah, não. Pera aí. Calma lá. Ah, velho. Precisa ter ampliado mais pra ali, ó. Isso aqui eu tô quebrando que eu vou ter que fechar isso aqui depois. Então, não tem problema. É. Pro lado ali. E pro lado sul. Daqui também, ó. É, eu não tenho que ampliar, né, cara? Não tenho o que fazer. Não tenho que ampliar. É... Então, a gente vai atrás disso hoje. E fazer missão. E tentar conseguir um pouco de aço aqui. Pra gente tá fazendo mais caixa aqui. Que vai ficar três, seis, nove, doze. Eu acho que vai dar. Eu tô me virando bem com esses aqui, ó. É, quatro, seis, oito, dez. Então, eu acho que tá de boa. Qualquer coisa eu coloco mais pro lado de cá. Se bem que já é melhor ampliar pra lá, né? Ahn... Boa ideia, cara. Deixa eu quebrar isso aqui pra ver. Calma lá. Pronto. Ahn... Deixa eu dar uma olhada. Seria bom que fosse até lá, né, cara? É... Mas não vai, não. Que aí vai caber pelo menos mais alguns baús pra aqui. É, eu acho que dá. Acho que esse tamanho... É porque também... Eu não sei quantas bancadas tem no mod, cara. No massa, assim, no total, né? Pra gente ter uma ideia do tamanho. Mas eu acho que se eu fizesse só mais essa ampliação pra aqui. E alta pra lá. Eu acho que é de boa. Eu acredito. Bom, de todo jeito, vambora que a gente tem missão pra fazer, cara. Como é que eu tô aqui? Combustível, fome, sede, ok. Tá, tá, tá. Ok. Vamos nessa. Ahn... 142 metros. Vem, Jão. Vem, tranquilo. Vem, tranquilo. Uh, é horda? É horda? Será? Será? Fala set de janta. Nem parece o set de janta do Ravenhurst. Isso aí é louco. Bora, velho. Vaquete é de osso. Vem, vem, vem. Calma. Pega o coiso. Calma na perna. Ah, sim. Calma. Ah, cara. Acho que eu vou botar de volta o modificador do fogo, hein? Eu acho que ele dá uma atrapalhadazinha às vezes. Mas eu acho que ele arrebeu mais, hein? Sinceramente. Porque a gente viu no último episódio que, cara, o... Do pegar dois do... Do catoto já dá trabalho. Cosme. Errou. Ah, malavarento. Ok. Show de bola. Pegar aí ácido pra nós. Quem que mais? Isso aqui dá gordura, véia. Essa aqui também é la gordura. E vem tranquilo, vem tranquilo. Pra nem sair de casa, olha como é que eu já tô aqui de... De inventário. Já consegui 800 aqui. Tanto de notinha pra gente vender. Oh, droga. É, é bonitão. É pra cá, seu lazareto. É esse que não dá nada, né? Ah, não. Ok. Agora sim. Descarreguei. Vamos nessa. Tem mais omba aqui. Para, bicho. Vai fora, maluco. Se não, não sai de casa nunca, bicho. Tá doido? Vamos nessa. Bem, 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 bem. Agora qual? Esse Canucks Coffee? Deve ser, né? Coloca aí. Como tamo perto de casa, dá pra deixar no cinto. Porque se eu morrer... Pera. Ô, delícia. Agenta aí. Opamo. Minha cama tá onde, cara? É, não coloquei a cama em casa não, né? Parabéns, né? Tamo pedindo pra morrer, né? Morrer e spawnar lá longe, né? Calma lá. Calma lá. Deixa eu confirmar. Tá. Não tem Kamitia aqui, não. Deixa eu ir lá colocar, porque, né? Vou riscar não, filho. Prontinho. Temos cama. Dá aquela abastecida aí. Pega a motoca. Beleza. Tá ali minha Kamitia. E vamos nessa, né? Encontra o suprimento. Beleza. Deixa pro pai. Vamo lá, cara. Torcer pra quem consiga encontrar uma bateria hoje, né? Pra finalmente poder fazer a mesa química. E daí fazer as tintinhas, cara. Vai, 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 vai. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, pô. Toma. Vem tranquileba. Pelo que eu vi, parece que bateria não vem com muita frequência nos carros, não, cara. Eu tô achando, viu, Brousalha, sinceramente. E eu vou acabar pegando, fazer a bateria, velho. Eletrocutor. Eu tô achando que eu vou pegar, cara. Quantos pontos eu tenho? Quatro pontos. Posso chegar até aqui. É, cara. Todo jeito a gente vai usar muito bateria, velho. Com a parte da energia solar e tudo mais. Eu vou comprar aos poucos. Comprar o primeiro ponto do eletrocutor aqui. Ainda não liberou. Vamos comprando devagarzinho. Vamos torcer pra que não precise ser o último lá, cara. Por favor, me ajuda. Não liberou ainda. Vixe, ferrou, hein. Vai entrar uma tempestade aqui agora. Meio dia. Vai, pô. Aí, liberou. Liberou? Liberou. Show de bola. Agora, onde que é isso? É na mesa química avançada, né? É, mas aí me complicou agora. Esse símbolo aqui, né? Da mesa química avançada. Deixa eu ver. É. Sendo que eu já comprei esses pontos pra poder fazer a bateria pra daí fazer a mesa química avançada. Só que pra fazer a mesa química avançada precisa de uma bateria. Então a gente vai ter que ralar do mesmo jeito. Tudo bem. Não tem problema. Só achei engraçado. Mas ok. Vamos nessa, né? Achei. Ah, tô... Nossa, tô mandando uma olhão pra rapada aqui, bicho. Nossa, senhora. Nossa. É, vou já... O bagulho já tá feio aqui. Já... Nossa. Ô, louco. Já tô com fadiga. Sai, maluco. Tô com fadiga aqui, bicho. Rapaz. Rapaz. Já... Já se foi metade do meu HP. Eita, preula. Nossa travante. E aí, fiote. Vai fora. Sem tempo. Sem tempo. Nossa travante, bicho. Nossa. Bora, bora, bora. O que é que tu quer, Delícia? Errou. Toma aí. Pega fogo. Pega fogo. Bora. Vamos morrendo, vamos. Eu não quero atirar, não. Bora, querida. Cala. Sai fora. Sai fora aqui. O tempo tá curto. E a paciência também. É, cara. Na real, acho que a gente vai encontrar, talvez, talvez, entre muitos, talvez, bateria nos postos de gasolina, né? Ali é um, inclusive. Uh, que delícia, cara. Pliers. Boa, garoto. Já vamos conseguir fazer outro... É... Outro asset of... Eu não sei se é asset ou asset. É porque eu pensei que tava escrito errado. A, espaço, set. Um conjunto de ferramentas. Só que eu não sei se asset existe essa palavra. Pelo que eu vi no Google, existe. Mas é o mesmo significado do... Do asset separado. Asset, no caso. Sei lá. Asset. Não. Se for separado, lê-se asset of tools. Se for junto, lê-se asset. Eu acho. Nada de bateria. Ó, ali tem uns bombinhas de gasolina. É bom a gente dar uma olhadinha ali depois, hein? Deixa eu desmontar isso aqui, por via das dúvidas. Vai lá, fi, ó. Estamos precisando só de uma bateria, gente. Talvez, agora que eu posso craftar a bateria, aumente o drop dele, né? Dela. Vamos ver. Vamos torcer. Não tem nenhuma vitamininha, cara, comigo, bicho. Aqui não tem o quê, pai. Boa, garoto. Boa. Ó só. Caraca. Aí sim, hein. Tô com sorte, hein. Cadê esse aerobu? Vem, vem cá. Vem cá, Wesley. Vem, 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 vem. Não posso me afastar muito, não. Bora. Tá aberto aqui. Tá trancado. E aí vocês vão ter que ralar, tá, gente? Explodeu. Nossa. Agora. Bora. Bora, 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 bora. Cadê esse aerobu, velho? Hum, esqueci de dar uma parada. Acho que foi no último episódio. Não foi? Eu falei que a gente ia procurar o Super Meio lá em Gracie, né? Porque, se não me engano, a gente usa pra birita, né? Não, não é birita. Eu sempre esqueço, cara. É molho? É o molho. O molho especial do vovô, que dá o desconto. Não é isso? É. A gente vai precisar da espiga do Super Meio. E aí, ok. Vamos nessa, né? Ok. Beleza. Peguei tudo aqui. Vamos desmontar isso aqui. Ó, já ia passar despercebido aqui, hein? Ó, bom demais, filho. Bora, filha. Cadê você? Ih, ele tá preso no forro. Quer apostar? Se vira aí, João. Ih, lá vem o menino maluquinho. Ó, vem o doido, ó, o doido, ó, o doido. É aquele que você não... Eu acho que você não pode bater nele. Acho que tem que atirar... Tem que atirar nele, eu acho, cara. Não vem, não. Tem luta. Você não pode bater nele. Acho que tem que ser atirando, eu acho. Ok. Vamos seguir aqui, né? Tem nada, nada. Olá. Vamos lá, gente. Obrigado. Ué, tá jogando gente de fora. Aí é covardia, hein? Ó, que interessante, ó. O bicho, depois de morto, se eu bater nele, ó. Ó. Eu fico tonto. Nada a ver, né? Será que tem coisinha escondida aqui? Haha. Você acha que me engana? Não é mesmo? Ó, o main loot tá ali, ó. Deixa eu ver se tem uma coisinha aqui mais. Os bichos vão spawnar aqui. Vai vendo. Cara, o pior que a gente tá no... Isso é tier 3, né? Ah, é tier 3. Um prédio tão pequenininho assim. Rapaz. Vai vendo. Você não vai spawnar de roda aqui. Vai vendo. Bora lá, né? Salinha... Se liga. Salinha fechadinha. Com baú ali. Eles vão spawnar aqui. Certeza. Que é pra você ficar... É... Encurralado. Vai vendo. Vai vendo se não é. Bora ver o que é que tem aqui de bão, né? Certo. É, bastante caixinha. Ah, que satisfação. Aspira. Uhul. Top, pessoal. Agora fica aí o questionamento. Se eu não tivesse comprado os três pontos de skill in electrocutor aqui apareceria? Nunca saberemos, não é mesmo? Bora ver o que que tem aqui. Uhul. Que que é isso? A hot rod... Ah, isso é do veículo, né? É... Eu vou ler, vai. Isso aqui dá scrap. Lê isso. Ah, torreta da M60, velho. Que da hora, mano. Sai. Vai ser bom, hein? Lê isso. Lê isso também. Pronto. Acho que eu peguei tudo aqui. Agora a gente tem que ir atrás da maletita. Maletita tá em cima. Onde é que a gente acha uma escada aqui? Ou é por fora, né? É, por fora tem uma escada. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui, ó. Bora quem vem. Tome ele. Toma. Delícia. Pega fogo. Tome ele. Bem, delícia. Beleza. Vem tudo, Andy. Vem tranquilo, vem tranquilo, irmão. Toma. Ok. Aqui eu não vou pegar ainda, não, filho. Porque pegar... Vai chover zumbi. Agora eu não lembro, na verdade, se essa missão é do... Se for missão do Vanilla, não acontece isso, né? Pelo que eu vi. Bora ver o que tem aqui primeiro pra gente. Livrito. Muito bom. Chate, vemos saia. Tá bom. Seguinte. O negócio é descer, pegar e sair vazada. Bora ver se vai dar ruim. Ó, peguei. Não spawnou ainda. A partir do momento que eu pegar, ó. Ah, é do Vanilla, então, essa. Ah, é do Vanilla, é do Vanilla. Então tá de boa, tá de boa. Bom, já que a gente conseguiu essa bateriazinha, a gente vai conseguir fazer a mesa química, né? A avançada. Então a gente não precisa ir mais naquele posto de gasolina que a gente tava querendo ir. Mas a gente precisa, sem falta, do Super Milho. Então vamos dar um pulinho lá. Deixa eu só pegar a recompensa aqui. Padiaço, espingarda. Eu vou pegar a kit. Vem, kit. Tem mais algum trabalho aí? Vamos pegar... É, acabou. Do... Buscar limpar. Acabou as do... Do mod, né? Ninguém mandou você entrar. Olha só. Caraca. Bom demais. Vamos lá, deixa eu descarregar. E a gente vai atrás lá da Grace. E aproveita e já deixa o craftão da mesa química. Prontinho. Todos os materiais aqui. Bora fazer Advanced Chemistry Station. Cinco minutos. Tubão demais, já saiu até outro baúzito aqui, ó. Já põe aí também. Agora depois que você coloca, não tem como pegar ele de volta não, tá? Ó. Por que era, hein? Beleza, buchinho cheio. Quer dizer, mais ou menos. Tá enchendo ainda. Vamos lá, né? Vamos procurar onde é que tá essa Grace. Ou eu não achei? Ah, eu achei aqui. Grace. Nossa. 3,9 quilômetros. Ah, tem uma 2.3. Ok, vai ter que ser tu, né? Fazer o quê? Mas antes, vamos pegar esse airdrop aqui, né? Vamos ver. Dá uma coisinha boa na moralzinha, pô. Vai lá. Nossa. Então tá bom, né? Vamos nessa. Estou esquecendo de pegar o aço, né? Na real, acho que eu tenho 23, se não me engano. Eu preciso de 50. Deixa eu até fixar aqui. Incrussible. Aí o cadinho. São 50, exato. Se não me engano, eu tenho 23 lá. Deixa eu ver quanto que dá cada um aqui, né? Deu 2. 3. É. Tá que tá bom, tá bom. Oxe, o que é isso aqui, brusada? Um negócio bem diferentão, ó. Isso aqui, claramente, não foi gerado pela... Pelo sistema randômico do jogo, não, hein? Isso aqui foi feito por Mother. É, não é melhor dar socão, né? É, dar socão que vem mais. Ah, que beleza. Vai, sai maluco. Sai maluco. Sai maluco. Pronto, tem sempre que vem o delivery, né? Tem sempre que vem o delivery. Tá maluco. Chato demais. Beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente. Cara, tá com uma cara de que tem coisas diferentes aqui, né? Deixa eu ver se não tem nada escondidinho aqui. Não tem nada. Olha só. Ah, era pra ter um bagulho descendo, tá ligado? Ah, é pra dizer que é algum... Algum eremita que tava aqui, pode ser, hein? Não é um eremita que tá praticamente dentro da cidade, não é eremita, né? Vai embora, vai embora, vai embora. Segue teu homo. Segue teu homo, vai lá. Chato, chato, chato demais. Eita, que isso? Nossa, que... Que que aconteceu ali, cara? Pra que isso, velho? Tá maluco? Mano do céu. Cara, o moto tem umas paradas muito estranhas, cara. Aquilo ali era provavelmente pra eles terem spawnado a partir do momento que eu entrasse ali, né? Aí eles me encurralaram e, ó. Me encurralaram, tá certo. Mas o bagulho spawnou quando eu subir ali. Vai entender. Então tá bom, né? Eu vou subir no... Pra fazer o teste. Ah, isso aqui é ponto de spawn, pô. Esse bagulho aqui, ó. Quer ver o que é isso? Eu vou me afastar um pouquinho. Sabia não, cara. Aqui tem isso no... Deixa eu me afastar um pouco. Bora ver, bora ver se vai spawnar de novo, né? Vamos lá, gente. Deve ter um intervalo de tempo, eu acho, cara. Ok. Ó, o certo seria que quando tu chegou aqui, eles spawnam, sai tudo aqui e tu morre aqui. Era o certo, né? Mas tudo bem. Talvez essas coisas não aconteçam porque eu tô ainda no começo do jogo. Acho eu, né? Pode ser, sei lá. Usa um desse aí. Aceletar nossa vida. Hum, aproveitei de dar um pulinho aqui no trader. Ó o que que eu encontrei. É, molho especial do vovô. Não sei, velho. Se eu compro, eu posso fazer agora? Agora, agora não, né? Talvez devesse comprar mais disso aqui. Eletrodo é bom. A gente vai precisar... Nossa, mas é muito caro, velho. Eu vou precisar disso aqui pra tá fazendo os baús, tá ligado? Putz, é muito caro, bicho. Tá louco, velho. Deixa quieto. Não vou comprar não. Eu vou comprar o molho, mas deixa pra lá porque eu posso... Vou poder fazer agora, né? Eu preciso apenas do super milho. Hum, cara, me lembrei de uma coisa, velho. Eu vou focar logo nisso. Eu vou colocar um lembreto lá na base. A gente tem que melhorar isso aqui, cara, agora. Porque ele vai melhorar muito aí o preço das coisas pra gente. Melhor negociação. Consiga preço 25% melhor ao comprar e vender. Ó, quanto é que tá valendo esse livro aqui? Quanto é que ele tá vendendo? Livro... Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Cadê o livro? Tá vendo? Olha, que interessante. Esse aqui é dia 21 ou tá dia 20? É impressão minha. Ou é na Jan? Ó, Livrite aqui que a gente não leu. Vem pro pai. Livrite que a gente não leu também. Deixa eu dar um pulinho lá na Jan? Planar. Pior que eu vou entrar na Gracie à noite Parabéns, viu? Olha, mais livro Cara, do que eu comprei, ponto Em melhor negociação, já mudou o Lutequim Isso é normal? Porque eu tinha visto o livrinho verde do... Mas aí não tá aparecendo mais É, não tá aparecendo mais não Interessante, cara Então tá bom, né? Bora ver Fabrique virote flecha flamejante Uh, coleçãozinha Bora ver o que que tem aí Fabrique flechas e virotes a granel Mé Não tá bom, né? Fazer o que? Da lança E adicionar uma chance de recuperar aço dos carros Isso aí é bom, hein? Equipamentos médicos e barris de ácido Bom demais, bom demais Beleza, vamos nessa Agora sim, partiu Gracie Poxa, onde é que eu passei por água aqui, meu patrão? Eu passei por aqui, foi? E não vi Beleza Ahn... Pra mim que eu tinha... Ixi, eu deixei na base Tinha moonshine aqui Que beleza Belezeira Belezeira, chegamos aqui, né? Como a gente tá longe de casa Dessa vez Eu pego a motita aqui E deixo no inventário mesmo, né? Ahn... Vamos nessa, né? Deixa eu ver por onde é o melhor local pra gente começar Talvez por aqui Pode ser, pode ser Vamos aproveitar e pegar o cimentinho, né, fi? Vai pra onde, Chico? Oxe Você é doido, véi Tô nem tretando contigo, véi Oxe Que absurdo Vou colocar tudo Filha da mãe Vai me matar, bicho Ah, para É tu Lazarento Doido Bora, me dá 10k Deirinho, vai Vai 10kzinha, vai Cara, beleza Tomando esse aqui Beleza Completa com um desse E vamos nessa Vamos continuar aqui, né? Como vocês já estão careca de saber aí Sobre essa POI aqui É... Eu tô mostrando somente os melhores momentos, tá? Será que não tem... Isso aqui não gera super milho também não, cara? Ahn... Acho que não, né? Vem, vem, vem Ok Oi Sai, sai, maluco Sai, maluco Filha da mãe Vai fora É... Se tiver... Oxe, eu vou pegar cá Com a pai Se tiver alguma coisa diferente Eu vou mostrando pra vocês, tá, brosalho? Porque como é uma POI que a gente já entrou infinitas vezes Eu acho que acaba Se repetindo demais, né? Mas aí sempre que tiver uma coisa diferente Uma treta, com zumbi, algum apuros Eu mostro pra vocês É... 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 Que ela já tem, ó Que eu me lembre Só tem aqui em cima E lá embaixo, né? Tipo lá no subsolo, eu acho Se não me engano Mas aqui tem já, ó Aí, ó Não, 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 não Vou pegar logo Porque se ela quebrar Eu não pego É... Eu acho que aqui não tem mais Tá bom Tá fora Seria bom fazer isso aqui antes de anoitecer Mas aí já era, né? Aí agora já era Agora só senta e chora, fi Só senta e chora É bom que aqui tem bastante cimento também Travante Aqui tem bastante cimento, cara Pronto Agora os bichos correm ainda mais, né? Que delícia E aí? Sai, sai Vai fora Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo 2.8 de radiação Tamo de boa Eu tô com o do vermelhinho aqui Então não, né? Eu descarreguei na base Arcaria Precisando de um kitzinho Ou então de uma Moonshine, né? Tomei Vem tranquilo Vem tranquilo Miserra Vocês tão vindo de onde, velho? É da rua? Beleza Vamos descer, né? Aqui tem mais Mais super mid, ó Deixa eu ver só Qual a da galera logo Deixa eu pegar logo Esse bagulho, velho Poxa, agora Travante Agora que eu percebi Que eu venho com o martelo Nossa, bem pouco, cara Deixa eu ver quanto Esse semento vai dar pra fazer Com isso aqui Nossa 5 unidades Consegui fazer só 3 sementes Que delícia, cara Que delícia Ai, 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 ai Maluco Dangerous Vai fora, velho Se tu é perigoso Eu sou muito mais Olha só Advanced Scopes Mod Schematic Tá bom Tá bom, né? Bora pegar isso aqui Boa, garoto As coisas tão melhorando, hein? O dropzinho Tá melhorando Inclusive Percepção É porque eu tô rindo de percepção Cara Tem que melhorar isso aqui também Vagazinho Chega lá, cara Ai, ai, ai Sai, maluco Sai, maluco Deixa eu desmontar o bagulho aqui, fi Eu nem vi o que que deu ali, velho Enfim Vixe Espero que esteja lá fora Esse catoto aí, velho Só que falta ter uma fusão Da Grace com o catoto Um Grace solto aí Ele tá chegando aqui Vai dar ruim isso Ó Nossa Mas isso vai dar muito ruim, velho Já vamos recarregar aqui, né? A gente não sabe o que a gente vai encontrar aí Eles já estão batendo aqui Que delícia Vai, 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 vai Bora, bora Ué Bora, cadê o catoto? Ué Puta miséria Sai, sai, sai Vem, vem, vem Tome Toma 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 Sai da boca 11 mil Aí sim 79 79 Tô com isso Só Eu bastei com que tanto Eu, hein? Pra mim que eu tava com mais que isso Ah, deve estar viajando Tá Eu acho que eu peguei esse mentito tudo aqui Aqui também Bora lá pra dona Grace Vamos pular aqui assim, ó Tchum E vamos lá, né? Pula aqui mais uma vez Vai assim Grace Vou trazer ela pra cá só É chato, meu senhor Tá vendo que eu tô ocupado aqui não, véi? Então, olha lá Queridinha, tem 4 mil e tanto de HP, né? É, problema é que chama todo mundo, filho O problema é que chama todo mundo Lazarentinha, né? Ah, até que enfim Pegou nela Cadê ela? Ela morreu? Queridão, vai ficar de palhaçada a noite todinha, hein? Oxi É, acho que é melhor isso aqui mesmo, véi? Apesar que eu posso dar um tirambasso nela Uma flechada pra ela pegar fogo E agora a gente tá aqui, ó Morre, seu lazarente E aí, lascou Aí é problema Ah, tô com radiação também Faz diferença nenhuma Deu, né? Bora ver o que é que a dona Grace dá pra gente aqui, né? Aí vai ter outra ali Bora ver O que é que tu dá pra nós aí, querido? Né, só carne de porco Bem que ela poderia dar uns Mais uns vermelhos aí, hein? Só acho Ok Vamos lá Vamos seguir aqui Vamos pegar o nosso lootzinho aqui, ó Que tá aqui pra cima Main loot E vamos meter o pé daqui, cara Bora ver o que tem de bom pra nós aqui Olha só Scar Assault Rifle Cara, vocês falaram que tem um sniper Com mil de dano, se não me engano Alguém sabe me informar o nome dessa arma Pra eu focar nela, tá ligado? Porque por enquanto A melhor sniper que eu encontrei É essa em M110, cara Por enquanto, né? O que é que tem aqui? Ah, weapon flashlight Ok Bora ver o que é que tem mais, né? O maluquinho tá com fome O maluquinho tá com fome Ah, motor muito bom Ok Tá bom Ok Tudo coletado Vamos nessa Finalmente, fi Vamos plantar super milho E também vamos Finalmente Usufruir da nossa Mesa química Vem, vem, vem É na hora de apagar a luz Cacete Cheguei Pega aí Pra não ficar relento Nossa moto A kitchen, né? E vamos agora Começar aqui Olha Olha ela Abrusada Deixa eu guardar As coisas aqui Que eu tô Sobrecarregados Bora ver Bora ver Bora ver Onde que tu vai ficar Filhota Nossa É gigante a mesa, véi Ah, coloca aqui, vai Por enquanto Olha ela aí Olha ela aí Finalmente Você é louco, véi Olha ela aí também Abrusada É, pá É bom demais O urânio, fi Aí sim, é The power of the atom Ah, dá pra fazer Eletrodo, cara Se eu tivesse esquemática Obviamente, né? Que eu acho que não existe Pra você fazer, eu acho É, o livro não tem não Infelizmente Não, tem sim Aqui, ó Ok Mas pra fazê-los É difícil Aço Ácido É, mais ou menos Agora será que isso é tudo Pra uma unidade só Não, né? A gente não sabe Não é possível Acho que não Deixa eu dar uma olhada, cara Se compensa Consertar esses itens Pra vender 319 Custando Um kit desse daqui, né? Bora ver 319 Vamos ver pra quanto que vai É, acho que vale Acho que vale Mais ou menos Também, né? É porque o problema Todo esse kit Usa isso aqui, cara Pra Pra fazê-lo Não sei se vale Muito a pena Não, pra falar a verdade A menos que eu possa Fazer isso depois Peça de ferramenta Que eu possa Craftar isso Será? Peça de ferramenta Pode, ó Ah Cara Minerador superior Nossa Mas é muito barato Velho Agora Resta saber em qual nível, né? Esse daqui no último Não sabemos Bom, já vou comprar O último ponto aqui, ó A gente já Mata essa questão aqui Pronto De melhor negociação Com o trader Ah O que que é? Aquilo ali O estoque secreto Comerciante Mostra os melhores Spolios disponíveis Muito bom Agora eu acho que é bom Muito longa 60, 70 episódios E eu quero testar Outros modos também Sem contar que o Alpha 21 Tá vindo aí Provavelmente Em maio Em algum momento aí No começo No fim Em algum momento de maio Ele provavelmente Vai aparecer Então É bom a gente não tá Demorando muito com isso Eu vou ver se eu consigo Tá configurando pra dois pontos Por skill Acho que vai ajudar Bastante Aí no No andamento da série Vixe Acho que é ordem de novo Bora meus filhos Dá pra vocês decidir O que é que vocês querem da vida Bora, bora, bora Caraca Que volta Vocês fizeram Oxa Ué Vai maluco Bora, bora Não corra não Delícia Filho da mãe Bora, bora Bora É chato demais Era pra eu ter tomado A parada de radiação Parabéns Parabéns Monshine são quantos Monshine Dá 3 Ah, já uso um desse Tem muito Bora ver se vai dar pra curar São 10% Dá Deu Show de bola Deixa eu já fazer A semente disso aqui Já vamos colocar Pra plantar Porque, enfim Tem tempo Pra perder Não Se é que tem espaço Não tem não Não tem não Vamos ter que fazer Mais plantaçãozinha Mas terreno agrícola É Eu tô vendo que não vai ter Não Não vai ter material Não Nitrato não tem Argila tem pouquíssimo É Vou ter que dar uma farmada Cara Tá Vamos lá Preciso de mais 22 Aços ali Pra gente fazer Nosso cadinho Cara Vamos nessa Que beleza Toma aí Tá viva ainda Chato Toma aí Não tá mais Bora 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 Só vem pegar Aço aqui Bicho Para Olha Se der pra desmontar Aquelas duas ali É aço também Bora ver Vamos ver Duas Boa Bora ver Dá pra desmontar Isso aqui Não dá não Bora ver Tem docinho Pra nós Quebra pedra Vem pra nós Ok Então tá bom Ué Oxi Eu passei por cima Desse bagulho Deu radiação Como assim Meu patrão Oxi Então tá Não entendi Foi nada Mas beleza Se tá falado Tá falido Fazer o que Então Aqui tem bastante Açozinho Bora ver Se eu consigo Pegar Sem fazer Muito alarde Aqui Ó Ah tá Não sei que era De cada lado Mas aí você pega Os dois já Ah Boa Garoto Deixa eu ver Quantos faltam 23 Eu acho que já Tenho tudo Lá se não me engano Tenho 28 Mas deixa eu terminar De pegar aqui Acho que dá pra gente Pegar aqui Porra né Ih Lasqueira Ih Olha lá Pega Sai 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 maluco Sai 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 Só vim pegar o bagulho Aqui Deve ter mais Tem ali Nossa Tem lutinho Aqui Vem 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 Então vem Se tem lutinho Eu tenho que pegar Né Olha ele aqui Acho Passou Cantou Vem ver O que que tem aqui O que que tem aqui Ah Ok Nem queria mesmo Pega aí É outro Tome ele Tem outro aqui Nossa Eu preciso Queira Screamer Que susto Bicho Travante Tem outra ali Que isso gente Por favor Não faça isso Tome Vambora Eu peguei Olha lá Como é que vai Tô vazante Partiu casa Pra gente fazer o cadinho Vamos nessa Finalmente aí Cadê Aí ó Show Temos aí Ah 17 Peça mecânica E 200 Argilas Prontinho Agora eu acho Que é na mesa Química Né O Crustible Crustible Ah Não é não Ah não Esse símbolo É daqui No caso Cadinho É isso aí 4 minutos Finalmente Vamos poder Quer dizer Uma coisa aqui Aço Aço Fundido 26 ferros 13 argilas Na Não sei Dá pra fazer aqui Ou tem que ser Na avançada Dá pra fazer aqui Requer cadinho Ok Show de bola Cadinho pronto Top A pressão demais Vamos poder fazer Aço E eu já vou poder Colocar Todos os Bolzinhos aqui Pra organizar melhor A base Show de bola Agora é com vocês Bolzado Eu quero que vocês Coloquem nos comentários Aí o pessoal Que tiver experiência Com mod Qual que é a próxima Etapa Ó Cai Grafita Tal coisa Que vai te ajudar Com tal coisa Aí Sei lá Alguma arma Sei lá Alguma bancada Fala aí Porque aí eu já vou ter Um norte Pra gente começar Trabalhando aqui Cara Sei lá Um veículo Pode ser Um veículo melhor O que vocês acham Alguma moto melhorada Ou a broca Deixa eu ver Se tem como fazer Super Auger Schematic Só que pra fazer Ela precisa De Ok Titânio forjado Eu acho Que é a forja Avançada Né Próxima etapa Deixa eu pinar Aqui pra ver Se eu vou ter Esse material Aqui comigo Nossa Mano Esse tempo Todinho De mod Cara Só consegui 120 Disso aqui Bicho Você Tá doido Mano 25 tintas 20 Nossa E olha que eu dei Scraping Muita coisa 121 Só Esse tempo Todo Eu acho Que vai ser A de Forja Enfim Brozada Coloca aí nos comentários Quero saber A opinião de vocês O que é que eu devo fazer Na próxima etapa Beleza Fica aguardando aí Os comentários E espero vocês No próximo vídeo Valeu Tchau